E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA18C Hornet, dando continuidade aos vídeos do nosso assinante aqui do canal, o Ciro, ele pediu uns vídeos sobre o F16 e do F18 na área de ADF, TACAN, ELS e outras coisinhas. Vamos mostrar para ele uma maneira mais simples aqui e de um modo mais simples possível, navegar com F18C Hornet. Temos um plano de voo aqui com A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5. No 5 nós vamos pausar. Nós estamos na base Lima Airbase, a frequência dela é 250, 850. O horário aqui são 17 horas e 30 minutos, mês de dezembro, ano de 2020, hora local. A nossa carga vai ser só... Peraí, tem um negócio errado aqui. Peraí, peraí. A nossa carga... Peraí, só remover isso aqui e salvar. Então o tanque de combustível e o armamento de proteção. Vamos percorrer o Z-Point e tentar mostrar isso aqui, ó. Peraí. aqui, 200 e... Não, é 300 e... Aqui, beleza. No manual... ... do guia rápido do F16, aquele que vocês acham fácil aí na internet, que eu já falei para você, Ciro. Nessa parte de navegação que começa na página 3, 2, 4, tem todas as informações miuçadas, né? Se eu fosse fazer um vídeo só disso aqui, ia passar o resto do ano. E como o F18 ainda não está ainda 100%, mas ainda dá para ficar de boa, disseram que vão terminar esse ano, dá para navegar de bem. Na parte de navegação tem muita coisa. Vamos mostrar o básico mesmo. Mas com esse manual, que se você ler, você vai ficar mais inteirado das coisas miudinhas, né? Tem muita, muita coisa, muita coisa mesmo. Por isso não dá para fazer só em um vídeo. O certo é, quando a gente faz vídeo desses módulos, a gente separa um pedacinho e faz só dele. Como eu já tenho os vídeos agendados do... Do C-Ré até o mês que vem, ou seja, setembro, outubro, até novembro, vou ter de deixar esse vídeo aqui para o começo do ano que vem, ou para o ano que vem, né? Não sei que área do ano que vem. A princípio, no final desse ano agora, o DCS vai lançar um helicóptero. E hoje eu estou com saudade de voar rente ao solo. Então, assim que o helicóptero sair, eu vou ter de ficar um tempo com ele. Mas eu não vou deixar de fazer vídeo do F18, não. Por isso o certo é dar uma olhada nesse manual aqui e pegar todas as partes que a gente for tendo dúvida e fazendo vídeo por vídeo. Valeu? Vamos ver, Ciro. Vamos ver se a gente consegue fazer uma navegação simples aqui. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro, Ciro. Só ver um negócio ali fora. Ok. Carguinha limpa. Vamos tirar esse retrovisor aqui, que eu não vou precisar. Vamos travar o assento ejetor. O altímetro, para ele não ficar berrando no seu ouvido. Essas luzes de navegação você pode deixar ajeitar, que já são quase noite. Vamos puxar o nosso mancho para cá. Esse mapa aqui, eu geralmente gosto de deixar ele aqui em cima, mas vamos deixar ele aqui embaixo. Clica duas vezes, aí o mapa fica preto. Nessa sequência aqui, você tem a rota desenhada. Aqui o waypoint, e aqui a setinha que troca os waypoints. No F18, isso que eu não me lembro, não tem um botão que você aperta e vai trocando os waypoints não. Vamos só configurar o rádio aqui. Eu já deixei ele no preset, para facilitar a minha vida. Preset 6. Rádio 1. Tem alguém em casa? É, esse pessoal aqui é complicado. Ok, vamos taxiar até na cabeceira da pista ali. Ok, tudo ok. Ok. Olá. 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 Vamos taxiar. Vamos taxiar. Ou entrar na pista, né? Aqui não. Você recebe autorização quando você está dentro da pista, né? Se tiver uma aeronave descendo ali, você está ferrado. Coisas do DSS e nem adianta queimar neurônio para saber porquê, quer ver? Vou dar uma parada aqui. Ai, cadê meu freio? Vou dar uma parada aqui, ó. Vou dar uma parada aqui, ó. Vou ligar o rádio. E... 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 Mas o cara não responde. Viu? Ele só vai responder quando você vai responder quando você vai responder quando você vai responder quando você estiver ali dentro. Não era para ser isso, não. Se tiver uma aeronave descendo ali, você não sabe. É por isso que antes de entrar, você tem de pedir permissão. Vamos só alinhar aqui. Ah, não é E13. Já, já ele te responde. Você quer ver? Aí. Eita, cabecinha. Está tudo ok. Só. Então, se você clicar aqui no A-Point. Aqui no HUD vai ter uma setinha dele. Eu já vou trocar ele para lá. No 1. Essa setinha aqui, ó. Deixa eu voltar. Vamos decolar. Vamos lá. Potência máxima. Posso F-16. Já estava dançando na pista aqui. Olha como é que o F-18 é estável. Recoendo, treino de pouso. Recoendo o flap. Já diminuiu esse brilho aqui. Melhorou, né? Olha o jeito que está regaçado com o deus ouro. Olha, diminui aqui. Aqui, ó. Espera aí. Deixa eu sair daqui. Esse pauzinho aqui, vamos dizer assim, né? É aqui que está a direção do A-Point. E aqui é a distância. Para lá. O vídeo não ficar longo. E aqui não tem muita coisa de mostrar. Deixa eu ver aqui. Tirar esse mancho aqui. Se você clicar duas vezes. Volta para o mapa. O problema é você enxergar alguma coisa aqui, né? E aqui é o brilho dele. Olha, tem uma contagem aqui agora. Deu para pegar aí? Opa, para a direita. 7 mil pés. Aqui você liga o altímetro do radar em relação ao solo. Isso é muito usado na hora que você está voando baixo. Ou você tem que fazer um ataque a solo. Ou quando você está pausando. Este trem aqui não vai dar, não. Deixa eu tirar esse aqui. Dá um zoom aqui. Vou passar para o A-Point. Próximo A-Point. É só por aqui, ó. Está vendo a bolinha? Olha lá. Mudou. Para a nossa esquerda aqui. Bora lá. Você não precisa ficar olhando para o mapa, né? As informações estão aqui, ó. Essa é a distância até o A-Point 2. E o nosso amiguinho aqui, ó. É o rumo. Aqui tem um zoom. Beleza. Deserta que a noite fica em uma profundidade. Vamos mudar para o A-Point 3. A nossa esquerda. A 30 cliques do nosso A-Point. A base. Olha ela aqui. Vou conferir isso aqui. Esse mancebo está trabalhando. ATC, Lima Air Base, Azimuth. Ford, 1, 1. Requestra de assistência. Ford, 1, 1. ADM, você está assistindo. 2, 1. Oh, oh, oh. Opa. Está se pondo. A luz de pouso vai estar ligada. Ok, ok. Radar desligado. Não precisa desse aqui. Quando estiver pousando, o altímetro vai cantar. Vamos ligar o piloto automático aqui para ele centralizar ali. Altitude. Barométrica. Vou alinhar. A base está no A-Point 5, que é aqui no meio. O próximo aqui é o 3, para onde eu estou indo. É só passar ali e a gente pausa. Aqui, como eu falei, você tem que dar uma lenda. Tem que passar um oi aqui. Tem muita, muita coisa aqui referente à navegação. Aqui é a parte de A-Point. Distâncias em milhas náuticas. Rumo. A sua aeronave. A-Point. A sequência de A-Point. E aí vai. Quando precisar criar A-Point, mas que já é outra história. ADF já mostrei. Tacan já mostrei. Volta o ILS. Que é o pouso no porta-aviões. Vamos mostrar também. Beleza. Já passamos dela, né? Vamos trocar o A-Point. Vamos pausar. Desligar o piloto automático. Vamos começar o procedimento. Tema Air Base. Enborn. 1, 1. Inmount. Anuei 13, 14. QFE 29,50. QFE 29,50. Só acertar isso aqui. 29,50. Beleza. Vamos se ligar radar. Terminou esse aqui. A base já está ali. Só um pouquinho para frente. A base já está ali. Vamos dar o início ao pouso. Vamos mudar para o Waypoint. 5. Deu para pegar esse? Vamos só pausar aqui e encerrar esse vídeo. Vamos ver se a gente consegue trimar ele na hora que estiver virando. Parece que tem que estar mais devagar, né? A cabeceira da pista bem aqui, ó. Já estamos autorizados. E aí. Ok. Tende pouso abaixado. Beleza, deu para trimar É aquela técnica que a gente usa lá no porta-aviões Diminui essa luz aqui, bem aqui, do ángulo de ataque Olha lá, copiou aí? É, o F-18 vem com o pacote completo Vem com tudo Beleza, só ver como é que ele está lá fora Ok Opa, pode descer parceira Pode descer Rádio 1 Vamos ver se a gente faz um pouso aqui aceitável E esse pouso é lento É porque ele está planando Sobe Sobe e desce Sobe e desce Desce Isso, mantenha aí Pegar aí sempre Está tudo ok, tudo ok Espero que o vídeo tenha sido útil Navegação, como eu falei O manual é muito completo Teria de fazer algumas Algumas Depois que ele dá essa mensagem aqui Quando você estiver próximo Menos de cinco Mais ou menos Cinco Alguma coisa Você pede Requer Landway Você quer ver? 4 1 Requestra Ele é autoriza 4 1 1 Requestra 1 3 Beleza Agora é só pausar O ângulo de ataque está bom Deixa eu ver o negócio lá fora Beleza Conforme o figurino Vou diminuir a velocidade aqui Assim que ele tocar lá na pista Você já liga o freio aerodinâmico Para ajudar lá na freagem O pior é que eu estou rápido demais Não foi trimada adequadamente Eu estou rápido demais Mas vai dar para pausar de boa Vai dar para pausar de boa Liga o freio aerodinâmico ali Ok Descendo Aqui E olha que eu ainda bati Fui Futou Plaf Acho que os mecânicos não vai gostar Os mecânicos não vai gostar Os mecânicos não vai gostar Espera aí Deixa eu ver se eu para ali Antes Vai Para Eu tive a impressão Que os freios dessas aeronaves Ultimamente Estão lerdo demais Beleza Para aí Cara Eu quero sair aqui Beleza Parou Navegação No F-18 Tem moleza Né Ciro Deu para pegar aí As coisinhas Aquele esqueminha Tem de ler o manual Tem jeito não Parceiro A gente A gente tenta mostrar Aqui Os detalhe Só que no F-18 Aqui tem muita 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 coisa Terei de fazer vários vídeos Eu vou tentar No ano que vem E no final desse ano Vai sair um novo helicóptero Lá no DCS E eu estou querendo pegar ele Faz ano Que eu não piloto o helicóptero E helicóptero É bom lá no Cáucas Porque você voa Rente ao solo E lá é cheio de árvore Então estou esperando ele sair Eu vou fazer uma sequência De vídeo completo Do F-18 Só no ano que vem E o F-16 Não vai estar pronto mesmo Espero que o vídeo Tenha sido útil Valeu E aguardo o próximo vídeo Ciro Obrigado